Fase número 100 Pelo menos agora eu sei exatamente a partir de qual fase eu vou ter que seguir, a partir de 99 Enfim, o que você tem a dizer? Oh, literalmente nada Aquele NPC não tem a dizer nada E esse... Uou! Isso é uma velocidade bem maior do que eu imaginava para isso aqui Mas, é, eu já falei contigo Ok, as simulações são jogadas fora... Oh yeah, sim! Mas elas funcionam mesmo assim, é isso que importa Ok, não perturbar o Capitão neste momento O Capitão que definitivamente não é o Dr. Wily Do que vocês estão falando? Nessa mente eu não tenho certeza Qual é a de você? Eu sabia, eu sabia que você ia tentar falar comigo Todo mundo acha que eu sou um buraco no teto Mas eu sei ver o meu verdadeiro valor Eu sou um buraco suspeito no teto De fato eu sou um... Oh, dispensador de M-Tank de emergência? Ok Se eu detectar que uma grande luta está prestes a acontecer No navio ou próximo Eu vou soltar um M-Tank para você Isso é a única coisa que se qualifica como emergência No entanto, minha programação é extremamente específica Não esqueça de mim Eu não esquecerei Mas isso absolutamente é algo que eu considero como esquisito Enfim, vamos testar aqui os negócios Ok Não, não, obrigado Obrigado Eu acho que eu já sei o suficiente sobre... Ok, quer saber? Eu acho que é a melhor coisa a fazer aqui Ok Vamos trocar isso aqui para 60 Porque efeitos sonoros em Mega Man são realmente altos Ah, e aqui nós temos os treinamentos O tutorial de Flame... Flame Mixer Ok Volume continua realmente inconsistente Ah, eu realmente deveria falar com todo mundo aqui Ok Oh, isso é a sua arma? Ok Isso atira para cima Eu compreendo E é simples E a chave? Ok Ok Chaves Estilo Mega Man Maker Eu compreendo Eu nunca te vi em lugar algum Com o Romain Será que você é de algum fangame que eu não conheço Ou é original disso aqui? Boa pergunta Ok Ah Inimigos são atravessados mesmo com escudo Ok, ok É interessante que o jogo está ensinando isso Mas eu não imaginava que isso aqui seria um próprio tutorial inteiro Oh Você pode segurar e inimigos podem atravessar Quer saber? Bom Eu precisava saber disso Ok Bloqueia projéteis inimigos Tenha cuidado Ok, tudo bem Eu compreendo Isso é interessante E aqui foi a demonstração de eu ser Oh Toda vez você Eu não sei exatamente o que houve ali Mas ok Ignição de petróleo Certo Tenha certeza que você não esteja lá primeiro Ok, não esteja no petróleo Caso contrário Provavelmente morrer instantaneamente O que absolutamente não é o que eu quero Se bem que provavelmente não funciona dessa maneira aqui Levando tudo em consideração Mas ok Aham Flame Mixer não pode passar por blocos que refletem Ok Ok, tudo bem Tudo bem Então a gente simplesmente dá uma saltadinha E é isso E ok Parafusos, por favor Não? Nada de parafusos Ok Cada uma dessas coisas Tipo Se qualifica como uma fase Então Ok Vamos Vamos fazer isso aqui Tutorial em Rainflush Yeah, ok Rainflush Eu acho que você não precisa explicar Eu não entendo Por que todo mundo tira a sala de mim Ele sabe que o Rainflush Faz chuva ácida cair na tela inteira Certo? Assim que eu sair Nada pode escapar A não ser que você seja atingido primeiro Naturalmente Aham Que maneiras criativas serão utilizadas aqui Para o Rainflush existir? Boa pergunta Ok Eu acho que isso é uma demonstração De alguma coisa Quando eu disse que nada pode escapar É verdade Completamente ignoro todos os escudos Até capacetes de Mitoos Isso é absurdo? E Peraí Isso funcionava assim no Mega Man 4 Ahm Ei, se tiver um monte de coisa Boqueando no seu caminho Rainflush pode limpar tudo Até apagar fogo Ok Obrigado Toadman Sua arma aqui É muito mais útil Do que ela costumava ser No jogo original Oh Isso significa Ah Olha só Aquilo está Duro Ok Congela Areia Mas agora você não pode pegar aqueles parafusos Mas Ok Ah Eu não posso trocar Não A trollagem Eu quero aqueles parafusos Para Propósitos Ok Beleza Fascinante Eu só gostaria de tipo Ah Os parafusos vão aparecer Quando eles tiverem que aparecer Ok Vamos lá Sparkshot Não pode ser Iaia Pode congelar inimigos E você pode trocar de arma Eu estou Um pouquinho curioso Sobre isso aqui O quão criativo Esse uso pode ser Eu não sei Mas Realmente útil Contra Joes E você pode carregar Tiros Ok Isso É meio perfeito Desde que eu Tipo Atinga o inimigo Primeiro Ok Então a gente Simplesmente Está esfuminando Mas Eu não sei Se isso é mais Ou menos rápido Do que Simplesmente Atacar os inimigos Diretamente Tipo Isso tem sua utilidade Não há dúvida Sobre isso Mas Ou ok Contra Grandalhões É ok Isso Isso aqui é Definitivamente útil Ok Aquele Big guy Parece realmente Perigoso Eu sei Tente atacar ele Ou Ok Eu posso Ignorar o inimigo Certamente Mas tipo Qual é Spam É válido Esse box Não pode ser Quebrado com Sparkshot Ok Por que Especificamente Esses blocos Eu não sei Oh Emendos difíceis Ok Ataque Então se mande Absolutamente Consigo fazer isso Maneira Interessante De se utilizar Shield Attackers Que Honestamente Utilizar A arma Eu deveria dizer Hum Isso é Realmente útil Oh não Isso foi Péssimo Ou O Buster Literalmente Não consegue Machucar Esse inimigo Ok Tudo bem Eu compreendo Isso não é bom Isso é interessante Porque poderia ser Feita uma fase Onde tipo Você Só tem Um ponto De dano Um ponto De vida E Você Teria que Sobreviver A tudo Isso seria Uma fase De gimmick Interessante Possível De ser feita Em Somente 48 horas Eu não sei Mas Considerando Tudo que a gente Viu Isso parece possível Ok Search Snake Escala Paredes E é Sim 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 Definitivamente Search Man Search Man? Oh não Snake Man Sinto muito Tá tudo Apagado Por culpa Do Sparkman Segundo o que ele acha E ok Pode ser utilizado Para encontrar Plataformas invisíveis O que? Hum Olha Simplesmente O fato Disso ser Do jeito que é Eu acho que Tá meio que Funcionando um pouco Como spoiler De coisas Que nós Encontraremos Ah Você pode não ter percebido Mas Search Snake Vai desaparecer Sem encontrar um teto Ok Não escala no teto Por quê? Boa pergunta Mas eu acabei de descobrir Que chaves Podem aparecer Ali Ok A chave para essa porta Está na próxima sala Não deixe o Espírito Se preocupar Obstáculos Como isso Ok Search Snake Não consegue destruir Esses blocos Novamente Especificamente Esses blocos O que é algo Que certamente Me intriga Mas A gente consegue a chave Sim Eu posso Simplesmente Me mandar agora Isso É a chave Coletada Não é Não Eu tenho que esperar Isso é estranho É estranho O que você tem que esperar Ok O orca é diferente Embaixo da água Está aí algo Bom se saber Mas Hum Está aí algo Que me preocupa De uma maneira Justificada Mas Ok Talvez isso não Seja algo Que entre em jogo Efetivamente Mas Tá de boa Olá Desculpe garoto Se a gente Diz que não tinha Demanda suficiente Para o tutorial Do beat Então não vou te treinar Hoje Oh não Além disso O que eu ia te ensinar Faço o pássaro Fazer o trabalho Inteiro Você vai ficar bem Ok Então O concrete shot Vamos concretar inimigos Ok O tutorial está sob construção Ha Ok Sim Eu tenho o concrete shot Sim Eu posso utilizar isso Para escalar Isso Eu compreendo Certamente Literalmente A mesma coisa Que Ok Eu tenho que parar De ser um idiota Mas a coisa Que era no Mega Man 9 E você pode utilizar Isso realmente rapidamente Você pode fazer Muito dano Com o concrete shot Mais rápido Do que utilizar Tiros carregados Ok Inimigos pequenos Não Dão nenhum Itens Ok Isso é decepcionante Ok Só 3 blocos De cada vez Isso é Uh Yeah Isso faz bastante dano Mesmo Ok A gente Simplesmente aguarda Ok Esse A gente Não queria Derrubar As coisas ali Ok Também Pulveriza Hot Dogs Ok Eu vou utilizar Isso Bastante Agora que eu sei Eu só tenho que Tipo Me lembrar Exatamente Oh meu Deus Exatamente Onde Isso fica Na roda Ok Ah Algo útil Algo muito Muito útil Eu só tenho que Atirar perto Eu não sei Porque eu não estava Conseguindo deslizar ali Mas ok Eu posso utilizar Se você tem Um botão Dedicado De deslizar ali Porque isso é importante Meu Dano demais Esse tutorial É perigoso É por isso Que Ok Isso aqui Está em sua posição Tipo Qual é Ok É simplesmente Deixa Três blocos Já Acaba Ok E é Eu tenho que simplesmente Ser mais ágil Senão Isso Não dá Certo De modo algum Ok Super desconfortável Mas Está valendo E agora E assim A gente usa Três Quer saber Super criativo Era para ter uma ponte Aqui mas ainda Não foi construída Mas a gente Pode construir Nossa própria ponte E eu só preciso De um dos blocos Realmente ali Porque Mega mensal Está bem longe Os lasers São um problema Mas O concreto Ok Suficiente Saiba Como mirar O tiro Que é um pouquinho Mais complicado Do que parece Como vocês Podem perceber Ok Aquilo me deixou Um pouquinho Perto demais Do bloco De concreto O que não me deixa Super feliz Mas Está ok Ok Esse tutorial Aqui Ok E é Eu posso Congelá-los Eu posso Oh peraí Normalmente Você seria capaz De destruí-lo Com algum tipo De arma laser Mas parece Que você não tem Nenhuma Hum Intrigante Muito Muito Intrigante Mas Ah Isso Isso Parece Uma arma Muito mais Multifuncional Do que Muitas Outras Armas Aqui Nesse jogo Alguém Realmente Alguém Oh meu Deus Alguém Extremamente Gostava De concrete shot Oh peraí Isso aqui é um pouquinho Complicado Peraí Ed Me dê energia De arma Ok Obrigado E agora Oh Eu tenho que passar Ali por cima Tipo Duh Cérebro Falhando Ok Eu tenho O que atirar De longe Caso contrário O bloco Vai simplesmente Atravessar E não há muito Que possa ser Feito com isso Ok Ok Ah Arma Do searchman Por que você está Escondendo Porque ele é o searchman Megaman Ok Os mísseis são teleguiados Cuidado com a energia de arma Ok Simplesmente Chave Imediatamente E é ok Tira o teleguiado Que não faz Exatamente A maior quantidade De dano Do mundo É Spameável Mas não Por muito tempo O que é algo útil E Com isso Eu sou capaz De perceber Tipo Algum Alguma vida Falsa Depois O que É interessante Certamente Ok Estou me escondendo Não dê a Minha posição Você está Num arbusto Dentro de um lugar Oh Abusto A prova de fogo Ok Tudo bem Hum E eu não estou vendo Nada por aqui Ei Home Sniper Ensine Segure para Ok Você pode carregar Oh A chave apareceu Ali Ok Tudo bem Como é que eu não Tinha visto isso Eu não sei Mas o jogo Estava meio Me forçando Oh yeah Isso aqui é o tutorial De você limpar A tela De uma vez O que é Surpreendentemente Econômico Oh E aquilo Causou múltiplas Sancadas De uma só vez Porque estava Carregado Ok Bom Contra Subchefes Definitivamente Isso não era algo Que eu imaginava Que seria Algo que o Sir Sniper Faria Ok Eu destruí o seu Ah peraí Não Desculpe Ok Home Sniper É bom pra isso Mas blocos Indestrutíveis São indestrutivas Home Sniper Pense antes de atirar Porque caso contrário Você vai morrer E vai ser triste E eu já entendo Oh yeah Como por exemplo Liberar aquilo E é Isso É fácil De se compreender Me pergunto Quão necessário É o diálogo Aqui Levando em consideração O jeito que Oh 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 O jeito que o jogo Está Falando tudo Aqui Sei lá Talvez Isso tudo Seria Suficientemente Intuitivo Mas eu não sei Depende De como foi testado Ok Agora a arma do Tango Man Que eu disse Que era a arma do Magic Man Mas na verdade Na verdade Era a fraqueza Do Magic Man Por isso que eu Associo com ele Honestamente Eu faço isso Bastante Mas Tango Blade É multipropósitos E é certamente Melhor do que O Tornado Hold O volume da música Meu Deus do céu Primeiro Cria Um corte Que Atinge inimigos Muitas vezes Ok Que honestamente Prova Atravessa escudos Eu acho que Essa é a minha Arma favorita Espera aí Um instante O que Imune A dano Oh Sinto muito Charge Man Mais o seu Charge Que É Inútil Diante disso Ok Faça de novo Ok Mais poderoso Que Quick Lasers Insano Ok E Tango Blade Kika nas paredes O que é Intrigante Tango Tango Isso é A melhor coisa do mundo Só dizendo Atravessa um pouquinho As paredes E você tem um teste Ali Incrível Incrível Excelente E agora Água salgada Atira Bem longe Ok Ok Tem Trajetórias Esquisitas Ok Uma Certo Certo Eu já fiz o teste Muito obrigado Netuno O que mais? Ok Todos os testes Não sei basicamente É isso Se divide em Oh não Não Pera aí Você pode mirar Ok Mas você precisa De Rainflush Ok Aparentemente Água salgada Olha qual é Ahá Eu não precisava Realmente Ficar saltando Ali daquele jeito Ok Diga-me aqui Ok Ok Ter tantas opções De armas Que atravessam Escudos Aqui É algo Meio incrível Só dizendo E aqui Você simplesmente Tem que Ok Quer saber? Estou surpreso Que isso Deu tão certo Ok Perfeito Com isso Concluído Vamos fazer O tutorial De Rush Coil E Rush Jet O que Acredito Que não é Exatamente Necessário Jesus É o Hardman Com uma máscara Rush Coil Man Rush Coil Não é exatamente Uma arma Mas é útil Hardman O que? Não Sou Rush Coil Man Eu estou ferido Que você não se lembra De mim Ok Tá bom Isso Isso é hilário Parece familiar Você pode utilizar Rush Coil Para passar por obstáculos Uau E ser atingido Por obstáculos Também Isso vai ser Literalmente Ok Não vai ser Literalmente Só level design Da fase do Hardman Só vai aparecer Sobre algumas condições Ok Ensinando as limitações Muito obrigado Ok Por alguns momentos Eu pensei que eu ia Estar detonando Mas tudo bem Você pode ter feito Isso inconscientemente Mas Você pode Exar o seu Buster Etc Eu sei Qual arma de utilidade A qual arma de utilidade Estava se referindo Borde pergunta Peraí Ok Basicamente O que isso está Ensinando É que Você pode Ser realmente Ágil Com Rush Coil Honestamente Eu não sei O que ele está Onde Rush Coil Ajuda com verticalidade Ok Needleman Ok Olha Sargento Diz que ele precisava De alguém Para te guiar Nesses tutoriais Você já utiliza o Rush Então a gente Teve que improvisar Ok Tá bom Needleman Hora do Rushette Que é simplesmente Rushette De Mega Man 5 Bom De Mega Man 4 4 em diante Oh Peraí É certo Que você pode Acelerar E decelerar O Rushette O que Honestamente Eu não tenho certeza De qual Jogo Foi Se é um corredor Pode ser complicado E é Já Aprendi isso Independentemente Mas aí Mas aí eu caí Dele E eu não Entendo Por que Eu caí Dele Ok Segura Para a esquerda Primeiro Se não Ok Ok Isso vai exigir Algumas tentativas Porque isso Super Parece Não está dando Certo Ok Eu acho que Era mais Questão De posicionamento Do que tudo Meu Você Subir E descer Aqui É super Lento Mais lento Do que eu acho Que deveria ser Mas Tá bom né E agora A gente tem que Lentamente Subir Com o Rushette E no pico do pulo A gente vai Ok Certamente Foi o pior tutorial De todos Seu treinamento Está pronto Sem parafusos Yahoo Grande sucesso Adeus Sargento Eu nunca mais Vou falar contigo Ok Agora que Isto Foi Concluído Ah Yeah Eu tenho Peraí O que é isso Aqui mesmo Oh Um lugar No qual Algo acontece Eu vi Aquele Mario Ali a propósito Esse lugar Está aberto Alguém Por aqui O que Que eu estou Vendo Mas Ok Ou Uma versão Gigante Daqueles Parafusos Ok Está Tudo bem E Ok Simplesmente Aqui Onde você Compra O As Fantasias O que Significa Ok Então Certo Vamos Em Frente Oh Meu Deus Tem Tanto Diálogo Tem Tanto Diálogo Em Tudo Cosplay Etc Eu Eu Sei Eu Sei Isso Isso Aqui É Só No Make a good Mega Man Level 2 E no Zero Episode Era Somente Um Menu De vez De vez De vez Quando Dá Para Somente Ter Um Menu Ok Vamos Seguir Aqui Aqui Simplesmente Vai Fazer A gente Ir Embora E Aqui Nós Te Ok Só Tutorial Secreto Talvez O que Há Com Isso Parece Um Segredo O que É Isso Ou Isso Aqui É Uma Maneira De Você Ver Todos Sprites Eu Tenho Que Fala Contigo Para Fazer O Menu E Nós Temos Uma Quantidade Absurda De Personagens Aqui Certamente Ok Então Vamos Em Frente Simplesmente Um Lugar Para Você Utilizar Parafusos Ali Se Você Quiser Mas Oh Beis Você Não Tinha Algo Para Falar Tirou Os Skydex Que São Os Melhores Oh Ok Então Eu Compreendo Peraí Você Ainda Não Tem No Tier 2 Ainda Uau Ele Detecta Incrível Eu Espero Que Uma Caixa Invisível Média Caia Em Você O O Provavelmente Sugere Que No Construtor De Fases Existe Isso Enfim Cadê O Bit Memo Eu Não Tenho Certeza Aqui Lugar Real De Você Utilizar Parafusos Sim Vamos Ver Ok Bitro Ok Doação Pequena Isso Gostaria De Saber O Que Isso Faz Bit Rescue Ok Bitroost Segure Para Baixo E Tiro Para Fazer O Bit Circular Em Volta De Você E Regenerar A Vida Lentamente Ok Bit Fetch Pegar Itens Quer Saber Isso É Útil E Quer Saber Bitroost Oh Ainda Tem Mais Coisas Droga Ok Legendary Legendary Wings Trancado Provavelmente Eu tenho Que Encontrar Isso Em Algum Lugar Drill Bick Aumenta A Quantidade De Dano Permite Que O Bit Ataque Chefes Segure Para Baixo Para O Bit Da Energia Alta Ok Itens Pesados Como Itens Ah Eu nem Sabia Que Isso Era Possível De Se Pegar Aqui Ok Tudo Isso É Útil Pera Isso Aqui É Simplesmente Nada Meu Deus Do Céu Novamente Já Meia Hora E A Gente Não Jogou Realmente Nenhuma Fase Aqui Ok Vamos Em Frente Aqui Vamos Para Tier 2 A Partir De 99 Peraí Como É Que Como É Que Segue Mesmo A Ordem É De 90 Ok A Partir Daqui De 99 Novamente Nós Temos Um Monte NPCs Aqui Eu Compreendo Um Monte De Simulações E NPCs Demais I Hope I Win Ei Olha Item De Graça Ok Isso Isso É Péssimo Mas Pelo Menos Eu Sei O Que Atravessa Escutos Aqui Ótimo Ok O Que Isso Parece Uma Armadilha Só Que Não É Fascinante Definitivamente Ok E Essa Neve Não Parece Isso São Nuvens Que Foram Colocadas Como Neve Aqui Não Foram Isso Absolutamente Parece Esquisito Mais Tá Bom Yeah E Isso Não Foi Corretamente Recortado Porque Tem Tipo Céu Ali Em Volta E Caçabel Tô Surpreso Que Isso De Repente Tem Level Design Aqui O Que Absolutamente É Algo Que Ok As Correntes Não Causam Dano Ao Contrário De Como As Coisas Funcionavam Em Mega Man 2 Eu Tô Começando Achar Que Alga Alga Salgada Água Salgada É Meio Que A Melhor Coisa Do Mundo É Interessante Ali Também Eu Acho Que O Olha Eu Acho Que Isso Iria Acontecer E Isso Poderia Derrubar A Gente Ali No Chão Honestamente Para Uma Fase Com Esse Título Eu Tô Surpreso Que Isso É Tão Competente Oh Isso São Escadas Ok Isso Tipo Tem Um Tema Coerente Aqui Surpreendentemente Com As Correntes Isso É Realmente Criativo Ok Isso Aqui É Um Segredo Ou É Onde Eu Deveria Ir Boa Pergunta Para Qual Eu Não Tenho Respostas Mas Ok Será Que Dá Para Eu Sim Dá Para Eu Sim Sair Correndo Feito Um Lunático Mas Não Significa Que Ok Bit Como Exatamente Eu Seleciono As Funções Do Bit Aqui Oh Eu Acho Que Simplesmente Selecionar O Bit Faz Ok Agora Segure Não Você Não Vai Dar Nada Para Min Ok Tá Bom Bit Você Tentou Provavelmente Deveria Ter Prestado Um Pouquinho Mais De Atenção Nas Coisas Mas Eu Vou Simplesmente Fazer Isso Com Calma Sair Snake Faça O Tem Que Fazer Sair Snake Parece Bastante Inútil Contra Esse Inimigo Só Dizendo Então Um Pouquinho De Água Salgada Não Meu Isso É Basicamente O Inimigo Para Ser Um Dos Mais Irritantes Possivelmente Imagináveis De Você Se Enfrentar Talvez Seja Melhor Tipo Ele Fica Tão Pouco Ok Chega Dessa Palhaçada Vão Se Precisamente Utilizar Rush Chat Para Passar Por Cima E Ignorar Aquele Também Todo Mundo Aqui Ignorado Ok Fase Criativa Fase Realmente Criativa E Surpreendentemente Longa Lastamente Surpreso Que Uma Fase Com Tamanha Mais Ou Menos Qualidade Tenha Um Título Como I hope I win Tipo Já Teve Algum I hope I win Bom Antes Em Alguma Outra Dessas Competições De level Design Eu Não Tenho A Menor Ideia Mas Eu Tô Entendendo O que Tá Acontecendo Aqui Fascinante Isso Força Você A Enfrentar Esse Inimigo Chato Ok Tengo Blades E Eu Vou Simples A Utilizar Ok Isso Atravessa Escoves Eu Vou Esperar Oh Pensei Que Eu Pudesse Ter Deseado Eu Não Desei A Tristeza É Grande Vai Demorar Um Tempo Até Eu Me Acostumar Aqui Com A Roda De Ar Ok Qual é Eu Pensei Que Você Tivesse Parado Tem A Ver Com A Sua Posição Certamente Isso Tem A Ver Com A Sua Posição Isso Está Claro Para Todos Hey Olha Cut Off Que Que Parece Um Bug Realmente Fascinante Ok E Tanque Catavento Simultane Oh Qual é Oh Música Insanamente Alta De repente Ok Por que Tantos X Challenges Aqui De repente Eu Não Sei Mas Felizmente Eu descobri Que o Rainflush Especificamente Destrói Todo Mundo Aqui O Que É Fantástico Porque Eu Não Quero Nem Um Pouco Lidar Com Isso Tô Nem Aí Pra Água Que Preenche Esse Lugar Isso Aqui Vai Ser Irritante De Se Editar Depois Certamente Ok Bote Discoteca Você Não Lembra Nada De Tão Fácil Oh Meu Deus Ok Chega Eu Já Tenho A minha Paciência Reduzida Aqui Pra Quantidade NPC Espera Tinha Tinha Algo Ali Peraí Deixa eu Rapidinho Sair Daqui Nesse Instante Oh Era só Uma mensagem Que Dizia Onde Pegar Leaderboard Speedrun Ok Eu Compreendo Vamos Seguir Em Frente E Definitivamente Esses Gráficos Não Estão Corretamente Alinhados Honestamente Eu Não Sei Porque Eu Estou Notando Isso Especificamente Aqui Considerando Que Peraí Isso Não É o Fim Da Fase Claro Que Não É Somente O Começo Considerando Que Isso Tudo Já Estava Bastante Desalinhado Antes Mais Mas Mais Mais Oh Eu Estou Genialmente Surpreso Que Aquilo Não Foi Um Buraco Enfim Ok Será Que Isso Aqui Está Sendo Uma Fase Que Está Tentando Ser Metroid Me Pergunta O que Eu Perdi Ali Ok Nunca Vi Esse Robo Antes Nunca Vi Esse Robo Antes Ok Eu Tenho Que Tá Tudo Bem Ponto Fraco É Fácil De Entender Ok Como É Que Você Dizia Disso Quer Saber Dessa Maneira Eu Acho Simplesmente Ok Seja Mais Ativo Em Diziar Dele Isso É A Única Coisa Que Ele Faz Então Ok Fácil De Se Derrotar Definitivamente Fácil De Se Derrotar Uau O Negócio Ali Porta De Chefe Isso Foi Estúpido Meu Inimigos Fazendo Muito Mais Dano Do Que Eu Estou Acostumado E Não Teve Um Checkpoint Até Agora Ok Tudo Bem Vamos Seguir Com Muito Mais Cuidado Definitivamente Meu Deus Céu Isso Aqui É Só Para Um Negócio De 48 Oh Honestamente Eu Tô Começando Até Desanimar Da Existência De Make A Good Level Contest 3 Simplesmente Pelo Mérito De Tipo Se Isso Está Nesse Escopo Que Raios Vai Ser Aquilo Ali Um Exagero Definitivamente Um Exagero Enquanto Que Eu Não Posso Simplesmente Aproveitar As Fases Aqui Normalmente Que É O Principal Considerando Que Tipo Que Foi Meia Hora Num Tutorial De Armas Num Tutorial De Armas Interessante Mas Tipo Tem Simplesmente NPCs Demais Não Tem Diálogo No Mundo Que Torne Tantos NPCs Por aí Interessantes Num Jogo De Mega Man Tipo E Também O Fato Do Lugar Ser Tão Não Linear Ali É Algo Que Certamente Tipo É Diferente Da Linha Reta Que A Gente Teve No Primeiro Jogo Tipo Episode Zero Também Foi Basicamente Uma Linha Reta Ó Qual é Na verdade Acredito Que Sim Então Enfim Tanto Faz Vamos Seguir Em Frente E Adiante Isso Aqui Não É Simplesmente Uma Tela Repetida Quer Saber Eu Acho Que Os Shield Attackers Potencialmente Estavam Num Espaço Um Pouco Diferente Mas Yeah Isso Oh Ok Justamente Quando eu estava Pensando Que a fase Deveria Acabar A fase Realmente Acabou Ok Oh Bom Man Com Uma Máscara Ok Isso é Diferente Ok O padrão Dele Quer saber Eu ia comparar Com o padrão De Mega Man 1 Mas Eu Sinceramente Não Me Lembro De Qual Era O padrão De Mega Man 1 Eu Só Sei Que Era Diferente Disso Aqui Isso Foi A luta Mais Limpa Que Eu Já Tive Contra Bomb Man De Maneira Alguma Mas Sei lá Vai Ver Porque Ele Estava Mascarado Ele Não Era Considerado Como Bomb No Fim Das Contas Apertando Para Cima Acidentalmente Oh Yeah Joystick Drift É Um Problema